Salve, salve, galerinha BR! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, e no nosso vídeo de hoje eu quero estar trazendo para teus amigos mais uma opção de Hood Colors para você poder customizar o seu RGH da forma que você quiser. Pelos alertas de plugins aqui embaixo, possivelmente, você irá identificar a cor muito facilmente, né, cara? Não vai ter nem como não identificar, porque sim, desta vez é o verde, né? Assim como a camisetinha do meu avatar aqui, tá? Bom, vale lembrar que esse Hood Color é mais um Hood Color e mais um trabalho realizado pelo Fabrício MG. Muito obrigado por toda a colaboração. Lembrando que este Hood Color tem não só melhorias, mas também tem todo o visual com as bordas arredondadas, tá? Lembrando que os Hood Colors, eles customizam completamente todos os Hoods e plugins do seu RGH. No vídeo anterior eu demonstrei para vocês e eu comentei que todo o sistema de plugins da Xbox Unite também seriam modificados, mas eu não mostrei, tá? Desta vez eu vou mostrar para vocês. Então eu vou entrar aqui, eu vou entrar em um jogo aqui que tem suporte a Xbox Unite, ou seja, suporte a Link Up. Vou escolher a opção aqui, ó, Xbox Unite e vou demonstrar para vocês completamente o Hood em verde, os plugins em verde, da mesma cor que o Hood, tá? Então se você apertar aqui a bolinha do meio, o Hood é verde, então os plugins que pertencem ao Hood também estão ou estarão com o tom verde. Lembrando que essas aplicações, elas são aplicadas a todos os Hood Colors que a gente trouxe aqui, tá? Laranja, azul, o purple e tudo mais. Se você pegar um Hood Color azul, todos os plugins também ficarão em azul, tá certo? E lembrando que só um alertinha que a galera tinha me perguntado sobre a Aurora traduzida, a gente está utilizando também a tradução feita pelo Fabrício com a versão de Aurora 0.7b.1 Packet que está aqui no canal, tá bom? Então como você pode perceber, todo o conteúdo aqui ficará em português sem nenhuma dificuldade. Eu vou demonstrar para vocês agora diretamente do NXZ, tá? Porque ficou de eu mostrar para vocês, só que não deu para mim mostrar, então eu vou demonstrar para vocês aqui, tá? Bom, então tá, está inicializando aqui a Aurora, vou demonstrar também o NXZ, então vou apertar aqui a bolinha do meio, observa que o verdinho dá um destaque bem legal, né? Vou até configurações do sistema e vou dar um sim completamente funcional também aqui no NXZ, que é na Dash oficial aí do Xbox 360, tá? Se você apertar a bolinha do meio aqui, você terá todas as informações também sem nem um problema. E vale lembrar que não só as informações, mas também os alertas de plugin. Quando você fizer uma conquista, receber fatal crash ou receber qualquer tipo na tela, olha só, vou similar aqui uma conquista, similar, pronto. Você observa aqui os plugins da conquista e de todos os alertas também serão verdes, tá? Da mesma cor que o Rude Color. Lembrando que nós temos diversas cores de Rude Colors apresentadas aqui no canal, assim como o vídeo passo a passo de como instalar o Rude Color, tá? Então eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição o link para você fazer o download do Rude Color. E se você não sabe como colocar no seu RGH e quiser colocar, está aqui embaixo, tá? Não só o link do Rude Color, mas também o link da vídeo aula ensinando o passo a passo como fazer o Rude Color. Então não confunda aqui embaixo na descrição, terá um monte de vídeo, é só você ler e realmente encontrará tudo o que precisa, tá? Então tá aí galera, esse aqui é o Rude Color na cor verde, eu vou deixar o link dele aqui na descrição, lembrando que temos ele em três idiomas, tá? Não confunda na hora de você fazer o download do idioma. O que muda de um para o outro é simplesmente o idioma que é demonstrado nos plugins de boa-vinda. Então quando você iniciar o Rude Color aplicado ao seu RGH pela primeira vez, possivelmente você pode sim receber um alertinha de tipo, seja bem-vindo, ou qualquer coisa do gênero, tá? Deixa eu só copiar aqui e colocar para que você veja como que funcionam as coisas, né? Deixa eu escrever aqui. Olha só, então na hora que você simplesmente ligar o seu console pela primeira vez, você pode receber aí um seja bem-vindo. Se estiver em espanhol ou se estiver em inglês, o idioma do seja bem-vindo será de outra forma. É isso aí que muda a cada versão que está aqui embaixo na descrição, tá? Então é isso galera, Rude Colors também disponível na cor verde. Lembrando que temos uma playlist aqui no canal com diversas cores de Rude Colors para você. Os links do Rude Colors na cor verde estarão aqui embaixo na descrição, assim como o nosso vídeo, nosso link para o vídeo, tutorial passo a passo explicando como instalar o Rude Colors no seu RGH, tá? Galera, não esquece de avaliar o nosso vídeo deixando o seu like que é muito importante mesmo. Qualquer dúvida, qualquer crítica, qualquer observação, por favor, pode deixar aqui embaixo nos comentários, tá? É isso aí galera, eu vou ficando por aqui. Quero desejar a todos amigos aquele grande e forte abraço e até a próxima. Valeu!